No Brasil, os cartórios têm o direito de negar o registro de crianças em função do nome escolhido pelos pais. Este mês, a recusa de um cartório aqui em Belo Horizonte causou muito transtorno para uma família. Por causa do recesso do judiciário, a criança ficou mais de 10 dias sem a certidão de nascimento, o que colocou em risco até a saúde do recém-nascido. Ébano chegou ao mundo em uma família com forte ligação africana. O nome significa Deus Negro como à noite, só que na hora de registrar a criança, foi outro parto. Segundo a família, a atendente do cartório fez uma pesquisa no Google e viu que Ébano também se refere à cor de um tipo de madeira. Por isso, não seria apropriado como o nome do menino. Com isso, Ébano ficou mais de 10 dias sem existir oficialmente. Além de atrasar as vacinas, a mãe teve outros problemas com a demora. Eu faço doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, faço doutorado em serviço social. E aí eu não consegui dar entrada com o pedido de trancamento do doutorado para entrar com auxílio maternidade na universidade. É um processo que ainda está rolando, vai demorar um pouco mais, porque a folha de pagamento da UFOP já havia fechado. É lá só para o mês de março que eu vou conseguir resolver a situação por conta do atraso no registro do nome do Ébano. Desde 1973, os oficiais de cartórios têm a prerrogativa de barrar nomes que possam trazer algum problema para a criança no futuro. Se os pais insistirem no nome, um juiz deve ser consultado para autorizar ou não a emissão da certidão. É curioso que a lei protege a criança até do próprio pai. E o cartório oficial, ele não tem interesse nenhum em não registrar aquela criança. Pelo contrário, ele quer sempre facilitar o registro e lavrar aquele registro de nascimento o mais sábado possível, inclusive para prestar um excelente serviço para a sociedade e para aqueles pais que estão ali no cartório. Em um primeiro momento, o cartório julgou o nome inapropriado. Mas de acordo com o censo do IBGE, o nosso personagem tem 200 xarás registrados no Brasil, 15 só aqui em Minas Gerais. Além disso, Ébano é um nome consagrado nas artes. A cantora Alcione fez sucesso com a canção Meu Ébano. A música fala dos dotes físicos de um personagem negro. E o saudoso Luiz Melodia cantou outra música que deixa claro a conveniência do nome. Meu nome é Ébano. Venho te felicitar a sua atitude. Para o advogado especialista em direito civil, essas referências poderiam ter sido usadas como argumento dos pais para justificar a escolha do nome. A recomendação é de que os pais, diante da recusa do oficial, tentem persuadi-lo, demonstrando que esse nome é um nome que existe, é um nome comum. E aí leve algum tipo de pesquisa, livros, enciclopédias que mostrem que esse nome existe e é um nome usual. A juíza titular da Vara de Registros Públicos admite que o tempo de decisão do judiciário foi atípico. Casos assim não costumam demorar mais que dois dias. Com mais de 20 anos julgando casos como o de Ébano, ela argumenta que não existem regras claras ou listas de nomes proibidos. Por isso, ela mesma criou alguns critérios. Por exemplo, ela já indeferiu nomes com grafias complicadas, como Ilmely Kelmely e Jennifer Caroline. Nomes estrangeiros com grafia aportuguesada, como Julie e Derek. E nomes que podem favorecer o bullying, como Psiquê e Sol Tela. Eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe quer colocar no filho um nome que vai remeter a sofrimento. Só que trabalhando na Vara de Registros Públicos e fazendo todos os dias audiências de pessoas que sofreram uma vida inteira com um nome que foi escolhido sem esse pensamento no futuro, as pessoas sofrem. Tem pessoas que deixam de casar, que deixam de trabalhar por vergonha do nome dela. Que não conseguem tocar a vida adiante, que sofrem problemas psicológicos. A gente tem caso de tentativa de suicídio por causa de nome. O que a gente reivindica é isso, é os funcionários bem mais preparados. Se ela tivesse olhado no censo, ver que tem 199 ébanos registrados no Brasil, 15 ébanos registrados em Belo Horizonte, o problema já teria sido sanado.